Olá gente, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei exatamente o horário que você está chegando aí para acompanhar essa nossa live, mas seja muito bem-vindo a nossa live. Hoje eu vou fazer aqui um bolo bem legal, é um bolo floral, então eu peço que você já compartilhe a nossa live, você que está chegando, você que está nos vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí à nossa live, ok? Meu nome é Alexandre de Oliveira, para você que não me conhece, temos um canal no YouTube, Confeitaria Dinâmica, e temos também um canal aqui no Facebook, que também é Confeitaria Dinâmica, é um grupo muito legal, tá? Então para você que está chegando, seja muito bem-vindo, hoje eu vou fazer um bolo muito especial, vou dar algumas dicas aqui de bicos, e a única coisa que eu peço é que você realmente compartilhe aí os nossos vídeos, tudo bem, Cris? Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda, Fátima! Oi, Fátima! Seja bem-vinda aí à nossa live, sucesso total. Gente, possivelmente vocês ouviram algumas mensagens aí, eu esqueci novamente de abaixar o volume do telefone, mas não tem problema não, dá para seguir. Deixa eu ver quem está chegando. Fátima do Santos, tudo bem? Eloísa, olá, Eloísa! Amélia, tudo bem, Amélia? Tudo bem com você? Sucesso total. Deixa eu aqui já ir finalizando pelo menos a minha cobertura. Nesse primeiro estágio aqui eu não preciso manter bem lisinho. Por quê, gente? Porque eu vou colocar aqui uma cobertura, tá? Eu vou fazer um acabamento comigo. Então essa é a minha primeira cobertura, eu não preciso fazer ela muito grossa, senão depois vai ficar muito grosseira quando eu entrar a próxima, tá? Então por esse motivo eu não vou deixar tão lisinho como vocês costumam me ver fazendo, tá? Maria! Oi, tudo bem, Maria? Pathy! A Pathy sempre está com a gente aí, nos acompanha, já tem um bom tempo, hein? Seja bem-vinda, tá, Pathy? A nossa live. Não deixe de compartilhar, gente, para quem não sabe, eu estou aqui em produção, a minha live ela não costuma ser uma live programada, tá? Por que não é uma live programada? Porque nós estamos sempre ministrando aula ou estamos em produção e toda vez que eu vejo alguma coisa que eu acho interessante, um conteúdo legal, então eu venho e faço essa live, seja em qualquer momento. Por isso é importante você me seguir, tá? Não dá mais para a gente aceitar como amigo, então solicitação de amigo aqui no Facebook não dá mais, tá, gente? Mas você pode sim nos seguir, me segue que você vai ficar ligadinho em tudo que acontece. Deixa eu falar com a galera aí, que está chegando. Emanuela, tudo bem, Emanuela? Sucesso total? Deixa eu tirar aqui a touca, gente. Já não tem tanto cabelo, né? Monique Raimundo, Monique Raimundo, um abraço aí para o pessoal da docinete. Vou mostrar aqui para vocês, gente, olha, isso aqui são flores, tá, de papel de arroz. Por incrível que pareça, são flores de papel de arroz, tá? Eu vou estar fazendo aqui hoje uma decoração com essas flores, por quê? Essas aqui eu consigo estar colocando na geladeira, tá? Então não deixe aí de compartilhar. Já compartilhe agora para tudo quanto é grupo que você puder, que a gente vai ter hoje um conteúdo muito legal e eu gostaria... É isso aí, Paty, a produção está em todo vapor. Eu gostaria... Cheirinha também chegando com a gente. Eu gostaria que esse conteúdo chegasse ao maior número de pessoas hoje, tá? Vou mostrar um pouquinho da nossa produção aqui para vocês. Deixa aqui eu segurar a câmera, com licença. Vou mostrar aqui, gente, olha, essa daqui é o que nós vamos fazer agora, tá? Vou mostrar aqui. E essa aqui, olha, abacaxi com coco, né? Torta de limão, tem aqui, olha, a nossa torta de Kit Kat, tem aqui a Kit Kat de morango, tem a Super Bowl, tem a Brigadeiro, tá? São tortas que nós fazemos aqui na produção, é um pouquinho da nossa produção e eu achei uma coisa, assim, muito interessante, né? Que é essa torta que eu vou fazer agora, então realmente eu gostaria de estar dividindo com vocês, por isso eu peço aí que você compartilhe. Vamos dar seguimento aqui à nossa torta. Eu vou usar agora, gente, o bico número 32, tá? Pra quem não me conhece ainda, Alexandre de Oliveira é meu nome, tá? Eu sou instrutor no canal Confeitaria Dinâmica, ministro cursos no Rio de Janeiro, ministramos cursos online, então realmente nós temos aí tido um feedback muito legal das pessoas que têm nos assistido, que eu agradeço de coração a todos vocês, tá? Sejam bem-vindos aí, se você estiver chegando agora pela primeira vez. Aqui eu tenho o marrom com o meu bico número 32. Fala aí, Fátima Santos, perfeitas, obrigado, Fátima, Amanda também com a gente, Andréia Menezes também chegando, top. É isso aí, gente, não deixe de compartilhar, hein? Vou baixar aqui um pouquinho a câmera. E vou deixar aqui pra vocês poderem ver as flores de papel de arroz, tá? Vou deixar aqui uma posição, acho que eu vou ficar dando pra todo mundo ver. Tá, né? Beleza. As flores de papel de arroz. Uma dica bem interessante quando eu trabalho com esse bico, geralmente se usa o bico serra, né? Aqui eu tô usando o bico número 32, também dá pra fazer essa decoração, mas eu preciso sempre fazer uma base antes, de preferência, na mesma cor, pra que se ficar alguma imperfeição, não venha aparecer. Fala aí, Edgar, tudo bem? Então vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui, bem simples, bem fácil, tá? Eu acho que alguém já deve ter visto uma live nossa fazendo esse bolo. Mas eu acho ele um bolo muito legal e eu tenho certeza que muita gente ainda não viu. Então eu tô repetindo aqui e fazendo sempre uma coisa diferente. que é bem legal, né? As pessoas geralmente, os professores costumam ensinar a fazer esse traço de uma outra forma, né? Aqui não. Aqui eu tô fazendo de uma forma bem mais dinâmica. Vou falar em dinâmica. Não deixe de fazer parte do nosso grupo, tá, gente? É o grupo que eu costumo dizer que é a nossa elite, né? A gente divide tudo que é confeitaria. Tem bastante gente compartilhando aí. Valeu, gente. Obrigado. Regiane, Liz Marie. Liz Marie sempre comigo. Liz Marie é de Sergipe. Um abraço pra Sergipe. De onde você é, gente? Você que tá me assistindo aí. Você é de onde? Brasília, Portugal, Minas Gerais. E aí? Vamos falando aí. Francisca. Fala aí, Francisca, tudo bem? Gente, agora aqui na parte de baixo, tá dando pra todo mundo ver, né? Beleza. Aqui, ó. Bem facinho. Passo por cima de um. Passo por cima de outro. Eu vou passando por cima de todo o bolo. Aliás, de toda a hache. Deixando sempre uma, né? Passo uma, pulo uma. Faço uma. Pulo uma. Faço uma. E pulo uma. E é isso que eu vou fazer em todo o bolo, tá? Agora eu vou fazer ao contrário. O que eu vou fazer aqui? Pego aqui. E fecho aqui. Ao contrário. E aí eu vou fazendo esse traço sexto. Eu sei que muita gente já viu esse traço com o bico serra. Mas eu venho trazendo aqui uma nova proposta, que é com o bico número 32, tá? Da Wilton. E o mesmo se aplica também pra Celebrate. Vou fazendo isso em toda a minha lateral. Aqui agora eu faço ao contrário. Sempre ao contrário do que tiver embaixo, tá? É uma decoração bem rápida. Quando você já tem uma certa habilidade, né? E por falar em habilidade, gente, quero agradecer a todo mundo que tem comparecido aí aos nossos cursos presenciais, tá? Estamos aí em vários lugares aqui no Rio de Janeiro. E temos tido aí um resultado bem bacana. Os alunos têm gostado muito. Inclusive, se você tá assistindo aí a nossa live e já participou... Andréia, tudo bem? Andréia é de Campos, de Boitacazes, Rio de Janeiro. Alessandra Almeida, boa noite. Mineirinha! Mineirinha chegou. Tem pão de queijo aí? Manda pra nós, senhor. Aqui, gente, olha, muito legal. Vou colocar um pouco mais aqui de... Eu costumo fazer sempre a minha coloração nesses sacos aqui, tá? Isso aqui é uma bobina 25x35. Então ela me auxilia a estar fazendo as minhas cores, misturando. Fica bem legal mesmo, tá? Não sai daí, já tô finalizando aqui a nossa decoração. Já, já eu vou colocar aqui as minhas flores de papel de arroz, tá? Flores no chantilly, professor. Isso. Flores de papel de arroz. Ficou muito legal. Nós desenvolvemos aqui uma forma de estar usando essas flores, tá? Pode ir pra geladeira. O único cuidado que tem que ter é evitar que ela encoste no chantilly, né? Porque o chantilly, ele é bem levinho e acaba, por vez, você encostando nela sujando um pouco a folha, né? Ou até mesmo a flor, né? Ou a rosa. E por ser papel de arroz, acaba amolecendo. Mas, a forma que eu vou utilizar aqui, dá muito certo. Nós já fizemos o teste, tá? E ficou bem legal. Lembrando, mais uma vez, eu tô em produção. Então, qualquer barulho, perfeitamente normal. E outra coisa que eu quero lembrar, é que as minhas lives não são programadas. Fala aí, Márcia Batista, tudo bem? Tem gente de São Paulo também com a gente. Muito obrigado. Quem é que tá de São Paulo, é Laponira Macedo. Onde eu parei? Aqui. Então, percebe, olha. Fica bem certinho com esse bico número 32. Tá? O mesmo daria pra fazer no Serra também. Esse meu marrom aqui, gente, eu fiz com vermelho e verde, tá? Vermelho e verde. Quero mandar um abraço aí também pra todos os nossos apoiadores, incluindo aí a Fine Line. Os corantes são de primeira linha, excelente qualidade. Tá? Tá dando pra todo mundo ver? Tá, né? Tá, beleza. Percebe? Como fica bem certinho, né? Fica uma decoração bem legal, bem certinha mesmo. Tá? Então vem aqui. Vou encher mais um pouquinho aqui só pra finalizar. Olha que bacana que vai ficando. Gente, tem alguém que consegue trabalhar com chantilly sem se sujar? Não dá não, né, gente? É, realmente. Mas é bom, é gostoso você trabalhar com aquilo que você gosta, né? É bem legal quando a gente entrega, assim, uma encomenda e as pessoas ficam admiradas. Isso também é muito bacana. Estou aqui do Rio de Janeiro pra quem tá chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo aí à nossa live. Cristina Lourosa, tudo bem? Maria de Jesus, lindo, muito obrigado. Finalizei aqui, gente, a minha sexta, tá? Eu vou fechar só mais um pouquinho aqui em cima, porque eu quero fazer um acabamento. Então, aqui em cima, é até bom que eu consigo mostrar, né? Pra quem não conseguiu ver. Aqui, gente, olha como é fácil. Bem fácil mesmo. Vou até aproximar aqui um pouquinho. Isso, acho que agora sim vai dar pra ver. Beleza, assim, né? Aqui, gente, olha, bem legal, ó. Pulei uma e vou fazendo aqui, olha, esse acabamento. Faço, né? E vou fazendo o acabamento. E esse espaço vazio, professor, já já a gente vai preencher. Tô usando mais uma vez, tá só relembrando, tô usando o bico número 32, bico da Wilton. E o mesmo se aplica aí também pra Celebrate. Um abraço aí pro pessoal lá da Docinet, Raimundo Dias, tá com a gente aí. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. E quero mandar um abraço também, né? Pra Sonho da Festa, as em Caxias. Quero mandar um abraço pra... Pra Festa e Sonho no Meia. O mesmo também. Quero tá mandando um abraço aí pra todos os lugares, né? Onde nós ministramos cursos, inclusive... Gente, é tanto lugar que a gente acaba até esquecendo. Mas um abraço aí, sinta-se abraçado. Você que já teve alguma aula conosco aí, em algum lugar. Na Taquara, Colcã, Colcã, na Taquara. Também o pessoal da Vitária ali, em Jacaré-Paguá. E aqui, gente, eu vou fechando. Olha que legal. Bem fácil, né? Já a gente vai fazer um acabamento pra poder finalizar tudo isso daqui. Fechei aqui. Agora eu vou pra segunda parte. Maria de Jesus, oi Alexandre. Como faço pra fazer o curso online? Deixa teu número de telefone, Maria. Que a gente já tá finalizando a edição. Eu sei que demorou um pouquinho. A gente já tá falando isso há mais de um mês. Mas a gente tá realmente editando. Vai ser o nosso primeiro curso. Vai ser pelo WhatsApp. Então, você que quiser participar, deixei teu número de telefone. A Maria de Jesus tá aqui na hora que tá encantada. Muito obrigado, Maria. Gente, quem não compartilhou, compartilha aí agora pra gente, por favor. Tá? Que a gente vai fazer aqui uma festa muito legal, tá? Vou agora aqui com o bico número 104. Bico número 104. O que que eu vou fazer com esse bico? Eu vou fazer um acabamento aqui. Na verdade, eu vou fazer uma rosa. Bem fácil, tá, gente? Tem aquelas rosas tradicionais, né? Que todo mundo faz. Obrigado, Luiz Maria. Amanda Bonifácio. Quando você vai dar aula na festa e sonho no MED? Vamos marcar. Esse mês eu tô marcando. E aqui, gente, ó. Inclusive, quem estiver fazendo... Quem estiver participando com a gente aí, que já fez aula comigo, diz aí, gente. Me ajuda a lembrar aí. São muitos lugares realmente da Praça Seca. Praça Seca aí. Também tem a galera da Praça Seca. Muito obrigado, pessoal aí da Dom Festas, que sempre tá com a gente. Olha aqui, gente. Que legal, né? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. O pessoal da Dom Festas, o pessoal ali da Nova Mix. Nova Mix, uma apoiadora aí, condicional, sempre tá com a gente. Um abraço aí pra todo o pessoal lá, toda a turma lá. Sempre tá com a gente, nos ajudando aí. A Michele, o Fred, o Dauro. Sempre com a gente. Muito obrigado. Deixa teu número de telefone, quem me perguntou aí. Tá? E a gente vai tá entrando em contato e mandando o primeiro módulo, tá? O primeiro módulo é bem legal mesmo. E a gente ensina aí uma massa bem bacaninha. E, inclusive, nesse curso não entraria, porque é um curso pra iniciantes, mas eu decidi tá colocando aí umas rosas, né? Uma rosa, na verdade, de papel arroz. Uma rosa de papel arroz. Muito legal. Eu tô ensinando nesse curso a técnica. O preço, nós ainda não temos o preço exato, mas prometo que não vai ser caro, vai ser bem baratinho, porque eu quero que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Aqui, olha, pra quem conhece, isso aqui é um pino de rosas, pra quem não conhece, melhor dizendo. E eu tô utilizando o bico número 104. Eu simplesmente faço o movimento de rotação, o meu bico, ele permanece parado, e a única coisa que gira aqui é o pino de rosas, tá? Fala aí, Katia de Jesus, Jayane, Jayane Oliveira, que lindo, obrigado. De onde vocês são, gente? Quero saber. Fala pra mim aí. Vamos compartilhar, compartilha aí também a nossa live. Se quiser fazer parte do meu grupo, Confeitaria Dinâmica, aqui no Facebook, tá? No Instagram, eu estou como Chefe Alexandre Oliveira. Caso vocês queiram aí fazer parte também do nosso Instagram, eu acredito que vai ser bem legal, tá? Liz Marie deixou aí. Inclusive, gente, se alguém tava na outra live e não recebeu essa nossa cortesia, que é o primeiro módulo do curso, tá? É de graça, você não paga nada essa primeira. É simplesmente aí pra gente manter um contato mesmo. Então, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar chegar até você e descobrir o porquê que você não recebeu, tá? Deixa aí nos comentários pra gente aí. Adriana Leite, boa noite, professor, muito boa noite, Adriana. Tudo bem? O Paulo, a Márcia, é de Recife. Um abraço aí pra Recife, tá vendo? Sabia que tava esquecendo de algum lugar. Bahia também com a gente, José Marcos, sempre com a gente aí nas nossas lives. Quero mandar um abraço aí pra todos os professores que têm apoiado o nosso trabalho, que não são aqui do Rio de Janeiro. Eu mando um abraço pra vocês também. Muito obrigado aí de coração. Edinaldi, é isso? Edinalda, Maria de Jesus Edição Paulo, Rosineide, Rosineide, eu também quero, por favor, então deixa aí o seu número de telefone, tá, Rosineide? Vou colocar mais um pouquinho aqui do meu vermelho. Já, já, eu vou finalizar essa nossa decoração com as flores de papel de arroz, tá? Flores de papel de arroz, vou mostrar aqui pra vocês. Olha como é que fica a mão do cidadão. Toda vermelha. Deixa eu mostrar pra quem tá chegando agora, gente, aqui, olha, são flores de papel de arroz que nós fizemos, vamos finalizar. Regiane, litoral, litoral sul de São Paulo, Sérgio Bonifácio, Fala aí, Sérgio, tudo bem, cara? Sucesso aí, total, muito obrigado por estar também com a gente na nossa live, não deixe de compartilhar. E aí, como é que tá a esposa? Como é que tá? A sua esposa é a Amanda, não deixa ninguém saber que é a minha sobrinha. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente, aqui, tô fechando aqui, tá? Já acabando aqui essa parte de pico. Pelo menos aqui com o nosso Fiat 104. Só pra fechar aqui o acabamento. Colocar mais uma. Bem facinho mesmo, né? Essa é uma decoração bem legal. Jaiane, Jaiane é de Goiás, Amanda Bonifácio também aí, olha aí, Amanda Bonifácio chegando com a gente na nossa live. Obrigado, sucesso aí, força, coragem e muita fé, hein, pra vocês, que só assim a gente chega em algum lugar, tá? Estamos aí na fé de que vai dar tudo certo, hein, Amanda? Beleza? A Rose Ribeiro compartilhou. Muito obrigado, Rose, sucesso aí quem estiver com a gente também compartilhando. Muito legal. Mão totalmente vermelha. Gente, agora eu vou usar aqui, olha, o bico folha, tá? Esse bico folha é o bico número 112, tá? Essas rosas de açúcar, você fez? Não, não são de açúcar. Quem perguntou? Foi a Maria. Maria, essa rosa, ela é feita de papel arroz. Vou mostrar mais uma vez, tá? Aqui, ó. É uma rosa, são as rosas e o lírio, tá? São feitos de papel arroz. Muito legal, né? É uma técnica que nós estamos desenvolvendo. Eu vou finalizar esse bolo aqui com essas rosas de papel arroz. Tá dando pra todo mundo ver, eu acredito que sim. Tô fazendo aqui o acabamento. Dono desse bolo é o JJ. JJ, olha aí o seu bolo aí. Espero que a patroa, né, sua esposa, ela ame. E aí, gente? O que vocês estão achando? Quem tá gostando, manda coraçãozinho, manda joinha aí pra gente pra gente que realmente a sua opinião é muito importante. Liz Marie tá dizendo são lindas. Muito obrigado, Liz Marie, muito obrigado mesmo. Vindo de você que sempre acompanha o nosso trabalho, pra mim é uma honra. Gente, vou colocar aqui. coloquei aqui, tá? Pra fechar. Opa, bastante gente colocando, mandando coraçãozinhos aí. Valeu, gente, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Agradeço aí e espero sempre poder estar contribuindo aí com vocês com o nosso trabalho. Aqui, só pra fechar. Olha aí, gente. Agora eu vou colocar mais uma, não sei se eu coloco essa. Essa. acho que eu vou colocar essa daqui pra gravar. aqui com o Vila Marge, com certeza. Tá aí as nossas rosas. E aqui eu poderia colocar, né? O meu líriozinho aqui ficaria bem legal, né? O que vocês acham? Liz Marie, o prazer é tudo meu. Amanda, quando for dar aula na festa de sonho, avisa, pode deixar, manda que eu aviso, sem dúvida nenhuma. Agora aqui, gente, não vou colocar o meu lírio, eu vou colocar esse lacinho aqui. Eu acredito que é mais a cara, né? É um bolo pra esposa dele. Então eu tenho certeza que ele vai gostar demais. Deixa eu afastar aqui que eu vou mostrar o bolo de cima. Agradeço mais uma vez, coração, você que ficou com a gente nessa live aí. Coloca, a Jane tá dizendo coloque em cima. Em cima, Jane, eu acho que vai ficar muita coisa, hein? Eu acho que já tá bom. O que vocês acham? Vamos lá, quero uma opinião. Andréia, Andréia Menezes, é surreal, pois é. Liz Marie, bote não, lírio. Bote não, eu também acho, Liz Marie, eu acho melhor não. Tá lindo, né? Completo, é beleza. Gente, então, não vou botar o lírio. Não vou colocar o lírio, tá bom as rosas, eu acho que aqui já foi legal, tá? A Andréia, amor, obrigado, Andréia, obrigado mesmo aí, amigo de vocês. Eu agradeço de coração a toda a nossa audiência. Vou virar aqui o bolo. A Angélica, tá muito lindo, obrigado, Angélica. Aí está, gente, olha, rosa de papel de arroz, tá? Fizemos todo o acabamento aqui com o bico número 32. Aqui nós fizemos as nossas rosas, né? Com o bico 104. E para fazer as folhas, nós utilizamos o bico número 112. Monique Raimundo, tá muito bom. Eu também acho, Monique. A Lúcia da Silva, tá lindo, obrigado. A Sheine Ribeiro, tá dizendo que ficou perfeito. Trabalha bem com a mão canhota. Não, na verdade eu sou direito. Deve estar aparecendo ao contrário aí. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Arroz Ribeiro, melhor não, pois é, arroz, eu também acho que não. Eu acho que assim está bom, né? A Dina Cake. Olá, Dina. Tudo bem? Chegou agora? Chegou agora, eu já estou finalizando, né? Encerrando aqui. Então, gente, olha, confeitaria dinâmica, tá? Confeitaria dinâmica. Aqui no Facebook, é o grupo que eu tenho, você pode estar compartilhando com a gente. No YouTube, eu tenho vários vídeos no YouTube. É o Confeitaria Dinâmica também, no YouTube. Confeitaria Dinâmica, Alexandre Oliveira, está na primeira página do Google, é só lançar lá, tá? Confeitaria Dinâmica, já vai aparecer a nossa foto. e se você quiser me seguir aqui no Facebook, é Alexandre Oliveira Oliveira, essa plataforma que você está agora, tá? Não dá mais para aceitar amigos, já passaram de 5 mil, eu tenho mil pessoas na espera. Então, oi, Dina, tudo bem? Já estava com a gente, né? Adeia, Adeia Alvorada, Rio Grande do Sul. Então, o que dá para você fazer é o seguinte, é você me seguir, me segue aqui, tá? no Facebook e compartilha, tá? Compartilha esse nosso vídeo e brevemente eu vou estar fazendo vários outros vídeos para vocês e a nossa intenção é realmente estar compartilhando aí o nosso conhecimento, tá bom? Muito obrigado, sucesso total, tá? Podem mandar dicas aí, comentários e obrigado, Dina, obrigado mesmo. E mais uma vez, a Dina, ela compartilhou aí o nosso vídeo. a Jayane Ficolino, parabéns, muito obrigado. Gente, de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, lembre-se sempre que a confeitaria, a cozinha, ela tem que ser dinâmica. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente, deixa eu encerrar aqui. Olha o nosso bolo, flores de papel de arroz em cima do chantilly. Novidade, hein? Tchau, tchau, gente.